Quais são os cinco bichos Que eu vou lhe dar a resposta É um viado como conselheiro Pra cuidar do seu cabelo e produzir seu visual Na sua garagem ela quer um jaguar Cada uma de madame pras amigas se mostrar Na sua cama ela deseja um gato Dizendo que ele ama pra seu ego alimentar Um aqui do amiga pra fazer fofoca E um burro pra suas contas pagar Na sua cama ela deseja um gato Dizendo que ele ama pra seu ego alimentar Um aqui do amiga pra fazer fofoca E um burro pra suas contas pagar É o gado, é o viado, é a piru, é o jaguar E um burro pra suas contas pagar É um gato, é o viado, é a piru, é o jaguar E um burro pra suas contas pagar Quais são os cinco bichos que a mulher mais gosta Espera aí, compadre, que eu vou lhe dar a reposta Quais são os cinco bichos que a mulher mais gosta Espera aí, compadre, que eu vou lhe dar a reposta É um viado como conselheiro Pra cuidar do seu cabelo e produzir seu visual Na sua garagem ela quer um jaguar Cada uma de madame pra as amigas se mostrar Na sua cama ela deseja um gato Dizendo que ele ama pra seu ego alimentar Uma piru amiga pra fazer fofoca E um burro pra suas contas pagar Na sua cama ela deseja um gato Dizendo que ele ama pra seu ego alimentar Uma piru amiga pra fazer fofoca E um burro pra suas contas pagar É o gato, é o viado, é a piru, é o jaguar E um burro pra suas contas pagar É um gato, é o viado, é a piru, é o jaguar E um burro pra suas contas pagar É o gato, é o viado, é a piru, é o jaguar E um burro pra suas contas pagar É um gato, é o viado, é a piru, é o jaguar E um burro pra suas contas pagar É o gato, é o viado, é a piru, é o jaguar E um burro pra suas contas pagar